Eu quero fazer mais provocação do que trazer grandes experiências. A gente vai navegar por um pouco de história, para contextualizar e entender o que é essa tal dessa economia criativa. Vou citar alguns exemplos e deixar algumas sugestões no final. Quero deixar vocês impactados com as informações que eu posso trazer para a vida de cada um. A minha vida sempre foi muito construída através de ações criativas, inovação e tecnologia. Todo o meu desenvolvimento profissional, eu sempre tive contato com criação, inovação e tecnologia. Aliás, a tecnologia é uma coisa da qual eu não abro mão. Sem ela, eu não teria conseguido criar três filhos e colocá-los no mundo e fazê-los homens profissionais. A tecnologia sempre me ajudou muito nessa missão quase que impossível. Mas, para falar de cidades criativas, eu costumo usar três exemplos. Um bem longe daqui, que é lá na Inglaterra, e dois que são mais próximos, que são no estado de São Paulo. Na Inglaterra, existe uma cidade, Lancashire, muito pequena, onde tem um vento cortante, quase igual ao nosso ar-condicionado. Um vento cortante, e que isso faz com que a cidade não era visitada por conta desse vento. Até que, um dia, um prefeito meio louco fez um desafio para os designers, os artistas, e os arquitetos da cidade, e falou assim, pelo amor de Deus, a gente precisa resolver esse problema desse vento com uma solução criativa não sei qual, venham com ideias e possibilidades para a gente causar algum impacto na cidade. Vieram várias sugestões, e dessas várias sugestões, quatro grandes esculturas foram escolhidas, foram construídas, e colocadas em pontos estratégicos da cidade. Hoje, a cidade é conhecida carinhosamente como a terra do vento cantante, porque todas as esculturas aproveitam o vento para fazer com que soe uma música na cidade. Por conta disso, a cidade passou a receber perto de 35 mil visitantes por mês. A criatividade fez a diferença na cidade. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem duas cidades. Uma que é em Buda das Artes, onde a criatividade provocou o desenvolvimento e provoca até hoje, mas não foi de uma forma muito planejada. Foi acontecendo, e hoje a cidade é conhecida por comercializar artesanato e artes, e é isso que move a economia local. Já em Olímpia, alguns anos atrás, há quase 50 anos atrás, se iniciou uma festa do folclore. Essa festa foi ganhando corpo, hoje são mais de 50 anos de comemoração. É um grande evento que acontece sempre no mês de agosto, trazendo manifestações culturais do país inteiro, mas é só no mês de agosto. E aí a cidade precisa sobreviver aos outros meses. Como fazer? Recentemente, em 2014, a cidade ganhou o título de Município de Interesse Turístico, Estância de Águas, por conta de um grande empreendimento, um parque de águas que tem na cidade, e isso fez com que o movimento se estabelecesse na cidade e fosse criado um grande desenvolvimento. São pequenos exemplos para provocarmos o nosso pensamento acerca do que podemos fazer. A história da economia criativa é uma história meio recente, e ela acontece lá em 1994, quando Paul Kitt, primeiro-ministro na Austrália, também tentando provocar desenvolvimento, constrói as primeiras políticas públicas pensadas para um país com base em arte e cultura. O Tony Blair, que não é bobo, não é nada, viu que aquela coisa estava funcionando bacana lá na Austrália, ele fala, vou colocar isso também no meu plano de governo. E ele coloca em 1997, hoje a Inglaterra é conhecida como o primeiro polo disseminador dessa coisa da economia criativa. Aqui no Brasil, a economia criativa chega meio que devagarzinho, entre 2010 e 2014, a gente chega a ter uma secretaria de economia criativa vinculada ao Ministério da Cultura, onde nascem alguns programas, e o programa e a secretaria hoje já não existem mais, por milhões de motivos. E eu não tenho certeza se isso foi uma boa saída, porque a economia criativa ficou com uma ideia meio que errada, talvez, de que é sinônimo de cultura, cultura e economia da cultura é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Cultura é uma pequena parte de toda a economia criativa. A cultura é também economia criativa. Economia criativa tem outros segmentos, como tecnologia, biomedicina, a internet das coisas, desenvolvimento de software. A gente tem vários outros setores ligados na economia criativa. E a gente desconhece. Será que você, que atua como artista, como desenvolvedor de software, engenheiro, ambientalista, será que, de repente, você também não está dentro dessa economia criativa por algum motivo, fazendo parte desse mapeamento que ainda a gente não tem? A gente sabe que a história da economia criativa, por ser muito recente, a gente não tem muitas informações, não tem muitos dados. A gente ainda está engatinhando nisso. E onde estão os grandes empregos? A gente sabe que a gente não tem muito emprego mais nas grandes indústrias. A gente não tem a quantidade de emprego suficiente para o número de pessoas que existem no planeta. A gente tem dificuldade de termos muitos empregos. E a gente também sabe que a maioria dos empregos, estatisticamente, está centrada nas pequenas e nas médias empresas. Será que boa parte dessa economia criativa não está gerando ou girando nessas pequenas e médias empresas? Temos que parar para repensar a forma do nosso relacionamento, inclusive, de trabalho. As grandes empresas também, por serem grandes e estarem perdendo mão de obra, estão se reinventando e colocando produtos e serviços no mercado com base em experiências, mais do que produtos com excelente qualidade. Estão diversificando e personalizando produtos e serviços. Isso é uma coisa que tem acontecido recentemente. A indústria, o comércio e o agronegócio têm dados mais do que suficientes. A indústria sabe quantos empregados, quanto impacta, quanto fabrica, quanto exporta. O comércio idem, porque tem dados, tem informações, quantos comércios, quantos negócios tem no município, quanto está empregando, quanto demitiu, quanto avançou. O agronegócio, então, tem todas as informações hiperdetalhadas. Por sermos muito novos, essa tal dessa economia criativa, nós não temos dados. Os poucos dados que temos, nós ainda não se apropriamos deles e nós não conseguimos usar. O SEBRAE, recentemente, fez um levantamento que tem dois milhões de empresas nesses segmentos da economia criativa. Esses dois milhões, e SEBRAE, pequena, média empresa, novamente, estão gerando perto de 110 milhões de reais, o que equivale a quase 3% do PIB brasileiro. Eu desconfio desses números, acho que deve ser mais, mas, enfim, são os dados que nós temos. E o BNDES investiu, de 1997 a 2014, 13 bilhões de reais. Nós falamos 13 bilhões, parece um valor grande, mas, quando nós dividimos isso pela quantidade de anos, nós vamos ver que foi um valor pequenininho que foi investido. A Federação Internacional da Indústria Fonográfica, agora em 2017, acabou de apresentar um relatório onde aponta que o crescimento da música no mundo beira os 8%. E, no Brasil, foi um crescimento de quase 18%. Mais uma vez, um segmento economicamente criativo tendo um app de crescimento. Para facilitar a vida de todo mundo, até porque economia criativa é muita coisa, eu costumo definir, para ficar mais fácil, que economia criativa são todos os segmentos, todos os empreendimentos que tenham como mola propulsora a criatividade, a inovação e a tecnologia, e que possam, de alguma forma, provocar desenvolvimento em qualquer localidade. Isso é muito grande, porque nós conseguimos nos enxergar dentro dessa definição, e nós podemos incluir muita gente. Até porque a economia criativa ainda está se desenhando e tendo que achar os seus próprios caminhos. A Unesco já reconhece cidades criativas no mundo inteiro. E, segundo a Unesco, é um segmento... A economia criativa tem potencial de empregar, de colocar pessoas no mercado e de potencializar economicamente localidades. Não foi o que inventei, a Unesco que definiu. Já temos uma rede de cidades criativas espalhadas no mundo inteiro. Entre elas, nós temos cidades no Brasil também. E onde, efetivamente, está toda a riqueza hoje? A riqueza hoje está centrada em criatividade e inovação. De forma individual e, muitas vezes, e na maioria das vezes, de forma coletiva. Sozinhos, nós não vamos para lugar nenhum. Mas a riqueza está centrada em criatividade e inovação. É nesse bojo, nesse caldeirão todo, que nasce a Rede de Economia Criativa Brasil. Para disseminar esse conhecimento e compartilhar essas informações com o maior número de pessoas possível. É por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar com vocês e falar de economia criativa, para que mais pessoas possam entender e disseminar essas informações por onde nós formos. Minhas sugestões, e as minhas mais que sugestões, provocações, para que vocês possam levar e começar a pensar se estão, o que podem fazer, por onde começar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é descobrir, na minha localidade, se nós vamos pensar de forma coletiva, e na localidade onde nós estamos, qual é a identidade local. Qual é a identidade da minha rua, qual é a identidade do meu bairro, qual é a minha identidade. Se nós formos trazer isso para Piracicaba, qual é a identidade de Piracicaba? O que existe em Piracicaba, que é exclusivo de Piracicaba e não existe em nenhum outro lugar do planeta Terra? O rio. O rio Piracicaba só existe aqui, essa água só corre aqui, não corre em nenhum outro lugar do mundo. E a identidade da cidade está construída com base no rio. Ela foi construída em torno do rio. Se fixaram aqui, historicamente, por conta da água que tinha, foram se fixando, foram se desenvolvendo, abastecendo a agricultura, enfim, é o rio. É o rio a razão da existência de Piracicaba. Será que médicos ambientalistas, sociólogos, filósofos, ambientalistas, professores, artistas, que cantam, dançam e pintam o rio, o médico que, de repente, está curando doenças por conta do rio, o engenheiro que está pensando soluções de saneamento por conta do rio, o desenvolvedor de software que está pensando em uma solução por conta das enchentes, enfim. Nós temos, de alguma forma, toda a ligação com o rio e estamos pensando em produtos e serviços criativos por conta dele. Eu não acredito que nós consigamos fazer isso sozinhos. Eu só acredito que nós conseguimos fazer as coisas se mobilizando, se unindo, coletivos, grupos, para poder, juntos, brigar por melhores qualidades e implantar ou provocar algum tipo de desenvolvimento, algum tipo de mudança. É só juntos que nós vamos avançar. As empresas, por sua vez, podem colaborar com esse desenvolvimento investindo e fortalecendo, por exemplo, startups, pequenos empreendimentos, que estão inovando, de alguma forma, com produtos e serviços para a região e para a cidade. O poder público com políticas públicas, mas, de alguma forma, nós, como sociedade, temos que estar provocando o poder público. Vocação agrícola, turismo, a nossa indústria automobilística, que não tem, não estamos formando, não temos designers com foco na indústria automobilística. Será que isso não pode ser uma possibilidade de negócio? Será que uma vocação do comércio centrada em moda não pode fortalecer o desenvolvimento de novos estilistas? Enfim, tudo isso está dentro da economia criativa. A internet das coisas é fundamental, porque a internet das coisas pode servir para melhorar a mobilidade urbana, ela pode servir para melhorar condições de qualidade de vida e saúde, ela serve ou não serve na educação, a internet das coisas está permeando a nossa vida o tempo todo. Será que nós não podemos focar os nossos trabalhos com a internet das coisas? Finalizando, políticas públicas precisam ser implementadas para que o desenvolvimento aconteça, e não dá para pensar políticas públicas sem ter um tripé. É comunidade, é poder público e empresas, todos trabalhando juntos para que a coisa aconteça. Sem isso, nada vai para frente. Obrigada. 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 Obrigada.